Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não chamei ninguém aqui? Que desespero é esse? Não falei nada? É por causa disso aqui, né? Já sentiram o cheiro? Vai ganhar carne! Vai ganhar carne! Pedação de carne! Vamos! Vamos! Lá fora! Olha aí, vocês fazendo com o tapete! Nossa senhora! É aqui! Vamos ver! Vai mastigar, hein? Vai engolir inteiro, não! Eu não vou picar em pedacinho pequeno, não! Vocês vão divertir aqui com esse pedaço de carne! Pedação de carne! Santa mãe! Pera aí! Espera! Tirar um fiapinho aqui pros gatos! Sai, Maia! Sai, Maia! Não é pra você! Sai, Maia! Sai! Tamo! Cesseu! Tamo! Aqui! Come aí! Tamo, Cesseu! Tamo! Pronto! Agora... Vamos dar... Vamos dar... Esse... Tá gordo! Pra quem... Ó! Espera! Esse aqui vai pra... Pra... Pra Malco! Tamo, Malco! Esse grandão aqui vai pro Murph! Murph! Tamo, Murph! E agora você, Maia! Toma, Maia! Puxa, 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 Puxa! Oh! Era pra deixar um pedaço... Ah! Vou sujar tudo aí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai comer pra lá! Cesseu! Sobrou um pedacinho aqui, Cesseu! Cesseu! Toma, Cesseu! Aqui! Pega! Deixa ela comer! Pronto! Vixe! Murph do céu! Mambi! Acabou! Não tem mais não! Comeu de uma vez! Olha lá! A Maia deixou um pedacinho ali, ó! Vai lá! Vai lá! Olha lá, ó! Um pedacinho que ficou no travesseiro! Comeu, né? Acabou agora! Agora acabou! A janta de hoje já foi servida! Carne de porco pra todo mundo! É isso aí! Vai dormir com a barriga cheia! Como todo dia, né? Tchau pra vocês! Tchau! Tchau!